Perto de 100 pessoas assistiram à primeira edição de espetáculo musical inclusivo realizado na cidade de Maputo. O evento visa conciencializar os promotores de evento sobre a necessidade de inclusão de pessoas com deficiência em espetáculos e divertimentos públicos. É uma chamada de atenção aos promotores da necessidade de incluírem essa questão de pensarem como é que podem transmitir uma informação para os surdos, por exemplo, como é que os cadeirantes vão aceder aos locais de espetáculos. Então, o grande objetivo desse espetáculo... Os participantes dão nota positiva ao evento e esperam que haja mais concertos inclusivos. Bom, foi um evento muito bom mesmo, porque a Enia Lipanga mostrou ao mundo que dá esses eventos serem feitos aqui em Moçambique, porque pessoas com deficiência sentem-se incluídas nestes eventos. Porque vemos aqui pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual, também pessoas físico-motoras, a alegrar-se a dançar, a pularem, porque isso é muito bom para nós também, como pessoas com deficiência, nos sentirmos alegres. Então, é uma chamada de atenção para pessoas que promovem espetáculos em Moçambique para incluir pessoas com deficiência. É possível, sim, fazermos um evento de música com língua de sinais, com rampas, com artistas cegos, artistas surdos, independentemente do tipo de deficiência. É possível, nós temos uma sociedade inclusiva. É uma experiência nova, nunca tinha participado num evento desse nível. Dizer que para mim foi uma muito boa experiência. Acredito eu que quando houver outras oportunidades, vou a correr, porque é muito importante que a gente esteja também incluso nesse tipo de eventos para que façamos com que os outros se sintam bem melhor. Foi maravilhoso. É um evento que acaba trazendo todo mundo junto. É um evento que nos une, ultrapassa todas as barreiras. É um evento que nos traz a face, o entender de que não há nada que nos separa um do outro. Apenas o amor junta-nos e o evento faz isso, fez isso. A Enia Lipanga nos deu-se a oportunidade de o fazer e agradecemos, esperamos que haja mais oportunidades dessas de nos interagir uns com os outros. E sem barreira, deficiência não é nada, é apenas um obstáculo e obstáculos é para se superar. Para Lisete Vieira, jornalista da TV Surdo, esta foi a primeira vez que declama um poema. Embora com receio, ela gostou da experiência e diz estar preparada para eventos similares. No princípio, foi um pouco difícil. Tive algum receio, mas depois correu tudo bem. Foi a primeira vez que declamei poesia. Nesta primeira edição do Incluarte, participaram artistas como Rafael Bata, Sizaquiel e Bilt, além da poetisa e ativista social Enia Lipanga.